Já a Fernando Pessoa dizia, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. E foi há 16 anos que a Valdo Sousa TV nasceu. Com foco na região e nas gentes do Tâmega e Sousa, esta TV sempre esteve na internet, mesmo quando ninguém sabia bem o que era. O senhor alguma vez ouviu falar de internet? Tenho ouvido falar, mas não sei o que é. A inovação é por isso uma das características distintivas desta casa. Assim como a qualidade dos trabalhos e a credibilidade, valor indispensável ao jornalismo. Hoje, o canal para além de estar no YouTube, onde aí apresenta as reportagens de vídeo, continua a dar conta das últimas do Tâmega e Sousa, no site. É o canal de proximidade para a CNN Portugal e conta também com uma parceria com a TV do Alfa Pendular. Ligações que permitem mostrar o território a cada vez mais pessoas. E já são milhares os seguidores nas redes sociais. Para o futuro, uma promessa. Continuar a trabalhar em formação da região. Por si. Parabéns, Valdo Sousa TV.